Oi gente, bom, hoje eu estou aqui para divulgar o canal meu e da minha amiga Kawaii, Kawaii Cake TV gente Bom, esse canal vai ser sobre jogos, mas o principal, o principal, o principal jogo vai ser The Sims gente Então se você curte The Sims e tal, vai lá naquele canal, tá bom gente, que vai ter bastante vídeos Nós já postamos um vídeo gente, que é de 5 sites para baixar conteúdo personazado Então se você curte conteúdo, vai lá naquele vídeo, dá um like e se você comentar ali pela Daniele Lá no Twitter, eu vou retweetar muitos tweets de vocês Mas então eu conto com a ajuda de vocês e tchau